O que eu vi é insônio. Leo Tolstoi. Le-ho-f-tol-stoi. Leo Tolstoi, mestre na arte de criar dramas, tragédias, através de cujo sofrimento os seres se humanizam e reencontram o amor, a esperança, a fraternidade. Em todas as vidas há sofrimento em solidão, encontros e desencontros. E saber manter os seus sonhos, mesmo nos sonhos e nos dramas. Ou seja, fazer com que o seu coração mantenha o ardor e as aspirações. O melhor é uma grande tarefa. Mas nela se congregam almas e, sonindo em sonhos e em atos, realizam o desvendamento dessa verdade e dessa faça original que todos os seres têm. Adelaide Tolstoi era de um homem profundamente marcado pela busca da justiça, do amor, da fraternidade. Todas as suas obras nos falam. Todas as suas obras nos falam disso, de modos mais ou menos impressivos, dramáticos, emocionantes. Dei seu grande sucesso como romancista e até como pensador, místico, espiritualista, anarquista, utopista. O homem que fez-me ver até eu, entre nós, Jaime Magalhães Lima, foi à sua Iaz Napoleana, sempre toda a Rússia, para falar com ele e sorver as forças que saíam da boca e da alma do mestre e que o estimularam a trabalhar mais com as mãos. E a viver mais a fraternidade. Já Magalhães Lima já tinha aprendido com o antero de cantal e que já trazia de si próprio, com a sua própria centelha divina. Não apagada, mas cultivada nas suas meditações, orações e cogitações. E transmitia e fazia-me sentir esta fraternidade. Como eu estou a estudar-me e muito a vida de Jesus e dos seus ensinamentos, tentando mesmo apresentar o verdadeiro evangelho, o evangelho mais essencial de Jesus. Nesta obra, o que eu vi em sonho, editada nos anos 30, numa tipografia do Largo do Calhariz, tipografia beleza, com um belo símbolo. Na página, na contracapa, mostra-nos em ação a busca de um amor entre uma filha que teve um filho natural e um pai orgulhoso que não queria aceitá-la. Mas quando a vê e encontra, ao fim de alguns anos, toda a sua altivez de orgulho, a subir à forma quase de um gel se derrete. E o fogo do triângulo divino surge e há a ressurreição da relação amorosa e a esperança que a filha poderá educar o filho em melhores condições, e acompanhada pelos avós, assim se manifestando, pela solidariedade dos seres, pelas famílias, pelas amizades, formas de comunhão do corpo místico da humanidade, do emaranhamento das mentes, do campo unificado, de energia e consciência, onde alguns de nós têm mais ressonâncias e mais ligações com outros seres. Tudo isso é visto por nós nos sonhos, em que vivemos quase em muitos paralelos, e também nos sonhos que são antevisões e previsões, que nos estimulam a querermos ser melhores e mais ativos no despertar do espírito e das suas qualidades em nós e nos nossos próximos ensinamentos. Ensinamentos de Tolstói, Ander de Cantal, de Jaime Magalhães de Lima, ou mesmo do tradutor Jaime de Macedo, que escreve uma biografia bastante interessante, que eu consulto neste exemplar, já bastante desfalecido, com algumas páginas coladas mesmo, e onde se narra, na linguagem portuguesa, a vida de Tolstói e o seu caminhar ao longo, com uma vida bem vivida e genialmente manifestada na criatividade, para as buscas finais, em que, para além já desses seus extraordinários romances, entram nas obras mais filosóficas e religiosas, dos quais espalha a sua busca da luz, do amor, da verdade, Nesta última fase da vida do escritor, Fernos Jaime Macedo, espantoso era, sim, o seu amor à verdade e a energia que combatia todas as mentiras e evidenciava a crueldade e o despotismo dos nobres e dos reis, tanto do seu país como dos estrangeiros. Isto aqui basta modificarmos o despotismo dos governantes e das alta-finanças mundial que tanta guerra provocam. E o seu amor à verdade e a energia que combatia todas as mentiras, deve também ser assumida por nós, pois os médias são verdadeiramente fontes de mentiras constantes, de manipulação. Exemplificando este amor à verdade e a energia que combatia todas as mentiras, temos o caso da anexação da Bosnia-Herzegovina, traduzido para português pelo escritor Jaime Galhães Lima, seu grande admirador, com expressamente à Rússia para lhe falar e que traduziu alguns outros livros de Tolstói, como A Vida de Jus. Isso é que depois representando, descrevendo o seu modo de vida e dá-nos uma visão da morte de Tolstói interessante, desprendido, e um dia Tolstói fechou-se dos céus para morrer solitário e ignorado em pleno bosque. Talvez, como alguns, pensam para evitar as existências dos discípulos e, existindo para que se pusesse a sua vida em inteira conformidade com as suas teorias. ou, talvez, mente cansada por um trabalho extremante, se abandonasse a uma íntima tendência para o isolamento, na misantropia não rara no povo russo. Sabemos, contudo, que Tolstói morreu quando partiu, sim, nesta busca de isolamento, de se tornar um peregrino livre da família, da casa, da mulher, mas morreu numa estação de comboio, onde se sentiu mal e acabou por morrer. O que havia um sonho é um romance, sim, uma novela, extremamente planejante, desse encontro do pai com a filha, que não quer aceitar, que renega por ter tido um filho sem se casar, mas que, quando a vê, se sobra e se abraçam e, de novo, sentem o amor, o coração, o amor primordial. É como que o regresso do filho pródigo vivido entre os seres humanos, assim como a divindade a todo momento, está aberta a cocer a procura e se unei ela no seu coração. Então, o ser tem também essa possibilidade de querer comungar mais com a fonte divina. E este romance espelha-o no ser humano, quando o pai acolhe a filha, ele próprio é um filho pródigo, regressando ao estado de amor, de unidade, que liga aos seres e que os projeta em futuros mais criativos e de mais esterilidade e amor. Possam estes ensinamentos e o que nós virmos em sonhos seja cada vez mais de luz e de amor. Possamos nós ter uma alma com um peito, como dizia Antetar de Cantal, transperdante da alegria e das inspirações ardentes. Possam os ensinamentos de Tolstoi, de São Magalhães Lima, de Antetar e inspirarem-nos. Aum. Amém.